TAMOS ENTRANDO NO PAÍS DE GALES, TAMOS JUTO GALERA, CANAL, CANAL DO STILIO CHANNEL, Fui burro pra caramba aqui agora, acabei de fazer uma entrega e tava com 3 horas e alguma coisa né, quase 4. Aí conversando ali e tudo mais, o cara acabou de descarregar e eu fazendo a pausa né, sentado aqui fazendo a pausa esperando o horário certo sair, o cara descarregou e eu esqueci de controlar o horário do tacógrafo antes de mexer o caminhão. Aí não é que eu puxei lá pra fora que eu lembrei, foi assim, não fiz um troço, não fiz um troço desse não, fiz, eu tô com quase 4 horas e tem que achar um canto aí ó, pra gente parar né, tem tipo uma feirinha ali, estacionamento com uns negócios pra comer, legal, aqui tô na proximidade da cidade aqui de Chapstall, 2h27, temperatura 22 graus hein, uma paisagem panorâmica top, filé bonita, massa, legal, 100%, tô correndo lá naquela empresa lá em Newport pra carregar lá pra Oxford né, amanhã né, aí nós vamos tirar o ronco lá. Pra quem, pra quem não entendeu aí a questão dos horários aí né, aqui ó, esse aqui mesmo, cabe o caminhão? cabe o caminhão, cabe o caminhão, pra quem não entendeu aí a questão dos horários aí né, colocar na pós, se a gente ficar parado aqui conversando, esqueço né, 4 horas, tá certo, agora tem que fazer meia hora, vou mostrar aqui pra vocês aqui ó, tirar a câmera, olha lá ó, e eu tava já com uns 38, 39 minutos né, por aí né, faltou tempo que cara gastou descarregar o caminhão né, e eu não, porque eu tinha olhado tava com 30 e alguma coisa né, já tava quase acabando a pausa né, aí obviamente né, foi mexendo no caminhão né, aí ela quebra né, quebra a pausa e volta pra 15 minutos né. Opa, tem que ver o wet dryer lá ó, essa aqui ó, é o total do dia todo ó, full day drive time, né, 6 horas e 52 minutos né, o tempo de uma semana, hoje é, que dia que é hoje, hoje é quarta né, e o tempo de 2 semanas né, obviamente 2 semanas tem que o máximo é 90 horas né, 15 minutos, agora tem que ficar esperando aqui pra dar 30 minutos pra fechar os 45 né, aí é bimboquinha hein, fazer o que né, burro pra caralho, não é pra joga, melhor deixar fechado aqui, porque se não fica entrando umas abelhas, vai lá pra dentro do caminhão né, vazio, madeira amarrada aí certinha né, a gente aproveita e já, já dá uma olhada aí, ali dá pra ver aquele braço de rio que encontra com o mar lá ó, olha aí lá ó, e aqui já já a gente tá entrando no país de Gales né, a gente aproveita e já controla tudo, mais uma vez pra ver se tá tudo de boa, olha as gambiarra ó, olha as gambiarra ó, olha as gambiarra, tem uma parte ali atrás ali que essa, aquele rio lá ó, né, ele tá bem aqui assim do lado assim né, se desse pra parar lá, aí ficaria massa filmar né, que aí dá pra chegar pertinho da água assim ó, e é bem largo né, ele é grandão, mas, a gente achou que mesmo não tem, vamos ficar por aqui né, e, que é bosta ó, essas beirada assim de, de leibar assim, tem que tomar cuidado que os cara para de noite aí, e vira tipo um banheiro público né, aí quando você menos espera, você vai lá e, pisa na merda, tá bonitão né, tá bonitão né, caminhando clã clã, bom pra quem não entendeu aí a, a, a pausa né, vai esperar um pouquinho, esperar os carros passar, não quero morrer trupelado né, ninguém quer morrer trupelado, ah, pra quem não entendeu aí a pausa é, ah, a gente tem nove horas para dirigir durante o dia né, máximo nove horas né, duas vezes na semana a gente pode dirigir dez horas, nessas duas horas a gente tem que fazer uma pausa no meio dela né, tipo, você dirigiu quatro horas e meia, pausa de quarenta e cinco minutos, e nove horas e meia né, ou se não, a gente pode intercalar né, você dirigiu ali uma hora né, aí você faz ali uma pausa de quinze minutos né, como vocês estão vendo ali ó, a primeira, a primeira quebra lá ó, vamos falar se dirigiu uma hora, uma hora alguma coisinha, faz ali a pausa né, de quinze minutos, ele pega lá ó, que é a primeira parte aqui ó, ele vai fazer a primeira, a primeira, a, a primeira fração né, de, de break, aí você toca lá mais três horas e meia né, vamos falar assim, e faz mais meia hora para fechar os quarenta e cinco minutos, tipo no caso ali eu tinha dirigido três horas e cinquenta mais ou menos né, aí parei para descarregar, mexi o caminhão, ele já estava com trinta e tantos minutos já né, quase chegando aos quarenta, mexi no caminhão, o que que ele fez? Ele perdeu a parte até aqui ó, e voltou para quinze, aí ficou como se eu tivesse feito uma pausa de quinze, aí tive que puxar um pouco para fora aqui né, dirigi mais um pouquinho aí, até aqui onde eu tô né, para fazer, para encerrar a pausa né, não tem tolerância, não tem, só em alguns casos tipo de acidente, rodovia fechada lá e tudo mais, aí você escreve lá né, que quebrou o horário por causa disso aqui e daquilo ali né, mas geralmente não tem tolerância né, os horários são esses, e duas vezes na semana dez horas, no final de semana quarenta e cinco horas né, pode ser reduzido a vinte e quatro, só que tem que ser recuperado né, quando você faz vinte e quatro horas. Essa aí é as leis aqui né, tipo vacilou e ó, agora vou ficar morrendo aqui meia hora aqui por causa de vacilo meu, por causa de burrice minha né, vou perder meia hora né, meia hora que, que era o horário certinho né, mais ou menos aí para chegar lá onde eu tinha que chegar aí ó, daqui até lá tem trinta e cinco minutos só. Pode um trem desse? Produção, não pode né, mas vamos fazer o que? Nada, esperar. Meio tempo eu vou ficando aqui olhando para o nada, não tem nada aqui, a gente tem uma fazenda aí, tem uns milho ali do lado ali, e aproveitar que a gente está no, do lado do banheiro público, nós vamos lá no banheiro público né, é o que tem para o momento. Tá aí, mais um vídeo com o Klan Klan, canal Klan Destino Channel. Curtiu? Já sabe, like para fortalecer a amizade. Ah, só para lembrar aí o negócio do Scania lá, até agora o patrão não falou nada, ele falou que quando saísse o caminhão ele ia me dar um toque né, para lá pegar. Eu acho que ele não vai comprar não. E ao mesmo tempo que eu acho que ele não vai comprar, eu acho que ele vai pegar. Alguma coisa me diz que ele vai pegar o caminhão, e alguma outra coisa me diz que ele não vai pegar por causa do ó. Money, 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 money. Então sei lá, vamos ver, vamos esperar os nossos capítulos para ver aí o, o desenvolver da, da novela. Passa colado né. Esse daqui é o foda, e eu vou mudando de assunto né. Fala aí do caminhão, fala aí da espalda, fala isso, fala daquilo. Essas leibazinhas que eu to aqui, isso aqui que é foda de dormir de noite ó. De noite aqui o cara não dorme de jeito nenhum. Passa colado né. Fica sacudindo a cabine a noite toda. Canseira. Bom. Beijo na bunda campada, até a próxima. Tchau, tchau.